Então gira o mundo Diretamente Sou mais um daqueles maloqueiros E querendo dominar o mundo Sou mais um daqueles sofredor Com disposição que almeja o futuro Já barrei aqueles ferrequeiros De inveja eu quero sossego Hipocrisia pra mim já basta Pros falsos amigos O que falam não me alimenta Cada cabeça tem sua sentença E a boca que eu sinto falta É a do caixa que me sustenta E pra quem desacreditou Hoje vimos que o mundo girou Lancei a mini Duke 50 E os bicos me impressionou Conquisei tudo no sigilo E com isso não tem mal olhado E quando eles perceberam o extrato da conta Já tinha aumentado Conquisei tudo no sigilo E com isso não tem mal olhado E quando eles perceberam o extrato da conta Já tinha aumentado Feito um giro modal E conforme o previsto Ontem tava pobre Só que agora eu tô rico Feito um giro modal E conforme o previsto Ontem tava pobre Só que agora eu tô rico Sou mais um daqueles maloqueiros E querendo dominar o mundo Sou mais um daqueles sofredor Com disposição que almeja o futuro Já barrei aqueles ferrequeiros De inveja eu quero sossego Hipocrisia pra mim já basta Pros falsos amigos Mete em marcha O que falam não me alimenta Cada cabeça tem sua sentença E a boca que eu sinto falta É a do caixa que me sustenta E pra quem desacreditou Hoje vimos que o mundo girou Lancei a mini Duke 50 E os bicos me impressionou Conquisei tudo no sigilo E com isso não tem mal olhado E quando eles perceberam o extrato da conta Já tinha aumentado Conquisei tudo no sigilo E com isso não tem mal olhado E quando eles perceberam o extrato da conta Já tinha aumentado Então gira o modal E conforme o previsto Ontem tava pobre Só que agora eu tô rico Então gira o modal E conforme o previsto Ontem tava pobre Só que agora eu tô rico Ale marca no beat Só que o beat Traz Diretamente This fuck's love fuck E com isso não tem mal olhado 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 Obrigado.